É que está ali muitas pessoas, já esperas, pode vir até às 7 da noite. 22 árvores solidárias foram espalhadas pelo Conselho de Cascais, convidando todos a deixarem brinquedos para as famílias mais carenciadas. A iniciativa, que partiu da Câmara Municipal de Cascais, contou com o apoio das associações de moradores e coletividades do Conselho e foi um sucesso, tendo-se estendido até ao Dia de Reis. De facto, ultrapassou em muito aquilo que de início esperávamos que pudesse acontecer com esta iniciativa. Foi possível, por isso, distribuir brinquedos a centenas e centenas de crianças e fazer com que cada uma dessas crianças passasse um Natal mais agradável, mais solidário e onde fosse possível, tornar cada vez mais Cascais num Conselho Uno, num Conselho Coese, onde, acima de tudo, a grande mensagem é que ninguém pode ficar para trás. Eu acho que foi uma ação muito inovadora, não é? Solidária, devia ser repetida, num momento de pandemia e num momento tão triste em que nós estamos. É uma ação louvável lembrar-nos que as crianças continuam a ter Natal e que é necessário para estas famílias carenciadas também dar-lhes algum mimo, não é? Algum Natal, algum mimo. Nós demos um cabajo Natal, demos também uma prendinha a cada criança com idade inferior a 12 anos e estas são também mais um suplemento para reforçar esses mimings que gostamos de dar às nossas famílias designadamente na altura do Natal. Quer da Câmara, quer da Junta, quer até mim, que não disse. Obrigado. 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 Obrigado.